Resultado do concurso de oques. Hum. Eu gostei e achei bem cute. Gostei do design e da OC também. Fofa. Dou nota 9. Achei fofa, mas só um pouco. Mas é super criativo. Parabéns, Muni. Gostei muito. Bom trabalho, biscoitinho. Ficou incrível assim como o da Muni. Dou nota 11. Amei Gabi. O estilo está lindo. Dou nota 10. Parabéns, Muni, por ganhar o concurso lindo. Ainda agora você terá sua recompensa. E meninas, não precisa ficar tristes. Pelo menos vocês participaram.